Tchita-tchita-tchita-tchita-tchita-tchita-tchita-tchita-tchita-tchita-tchita-tchita-tchita-tchita-tchita-tchita Quando olho para a Bíblia eu começo a pensar Sim, está perto o grande dia que o rei vai voltar Vem buscar a sua igreja pra correr e morar Neste mundo sabe o que meu rei não quer voltar A des inputar, vovam, vovam, vovam câipta-show Esperando que um dia o mundo possa mudar Esquecemos a promessa que Jesus vai voltar Violência, morte, fome e ânca Você sabe, cante conosco! Ele voltará, ele voltará Ele voltará, ele voltará Ele vai voltar Ele voltará, ele voltará Ele voltará, ele voltará O pecado leva o mundo para a destruição A ganância do dinheiro faz a corrupção Os sinais vão se cumprindo, preste atenção Pais e filhos se encontram, perdem a salvação Mercados saqueados, a comida acabou, virou um caos As doenças infectam as pessoas, não há mais cruz nem morte Tudo destruído, desespero, já não há mais pra onde ir Muitos dois são enganadas por falsos profetas, então vem a loucura Se arrependa, meu amigo, veja a solução Nós queremos sua paz e não sua destruição Jesus Cristo é o caminho, ele é a salvação Quem abre a luz, saia da escuridão Ele voltará Ele voltará Ele voltará Ele voltará Ele voltará Fique esperto Jesus Cristo está voltando Ele voltará Jesus Cristo está voltando Um dia nós estaremos com ele lá no céu Um dia nós venharemos com ele Aleluia Ele voltará Tita, 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 Tita Quando morro para a Bíblia eu começo a pensar Que está pronto, lente dia que o rei vai voltar Vem buscar a sua igreja pra com ele morar Deste mundo está perdido ah não quero您itar Atesora e não morro vamos protestar Esperando que um dia o mundo possa mudar Esquecemos da promessa que Jesus vai voltar Violência, morte e fome é o que vai sobrar Ele voltará 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 O pecado leva o mundo para a destruição A ganância com dinheiro traz a corrupção Os sinais vão se cumprindo, preste atenção Paz e filhos se confrontam, perdem a salvação Fome, pecados saqueados, a comida acabou, virou um caos As doenças infectam as pessoas, não há mais cura nem morte Forca Pelo destruído, desespero, já não há mais pra onde irá Continuem são enganadas por falsos profetas, então vi a loucura Terror Se arrebenta, meu amigo, veja a solução Nós queremos sua paz Jesus Cristo é o caminho, ele é a salvação Vem, abre a luz, saia da escuridão Ele voltará 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 O pecado leva o mundo para destruição A ganancia para o dinheiro traz a corrupção Os sinais vão se cumprindo Preste atenção Paz e filhos se confrontam, perdem a salvação Foram os mercados saqueados, a comida acabou, virou um caos As doenças infectam as pessoas, dão a mais cura nem morte Foram o destruído, desespero, já não há mais pra onde ir Continuem sendo enganadas por falsos profetas, então vê a loucura Terror, se arreguem no meu amigo, veja a solução Nós queremos sua paz e não sua destruição Jesus pensa o caminho, ele é a salvação Venha pra luz, saia da escuridão Aceite a Jesus como seu único e suficiente salvador Só ele pode desatar Ele voltará 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 A CIDADE NO BRASIL Quando moro para a Bíblia eu começo a pensar Está pronto o grande dia que o rei vai voltar Vem buscar a sua igreja pra com ele morar Neste mundo estou perdido e eu não quero ficar Apesar de como um povo vamos protestar Esperando que um dia o mundo possa mudar Esquecemos da promessa que Jesus vai voltar Violência, morte, fogo e eu que venço pra lá Ele voltará Ele voltará O pecado leva o mundo para a destruição A ganância com dinheiro traz a corrupção Os sinais não estão cumprindo, preste atenção Pois o filho se confundam, perdem a salvação Fome! Pegados saqueados, a comida acabou, virou um caos! Miséria! As doenças infectam as pessoas, não há mais cura nem morte! Forca! Telo destruído, tem desespero, já não há mais pra onde ira! Mentira! Continuam enganadas por falsos profetas, então virão morra! Terror! Se arrependam, meu amigo, veja a solução! Nós queremos sua paz e não sua destruição! Jesus Cristo é o caminho, Ele é a salvação! Venha pra luz, saia da escuridão! Aceite a Jesus como seu único e suficiente salvação! Só Ele pode te salvar! Oh, 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 oh Obrigado.